O que mostra uma técnica de enrolar mais avançada, a Andreia está mais... Saberdosa! É verdade, é verdade! Não destaquei a estrela! A estrela! A estrela! Andréia! 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 Temos aqui uma técnica mais... Mais elaborado... Claramente a técnica contra a força... A força da técnica contra a força... A força da técnica contra a força... A força da força... A direita... A direita... A força daκα... A força da retrata... A força da Например... A força da força... A força ao redém do는데... A força da força... A força da força... Aplausos